E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, F-15E Striker, fazendo mais um vídeo das atualizações 2.9 para o F-15 no mês de outubro, acho que foi esse mesmo, outubro. E aí, dando continuidade àquelas informações sobre o terreno e radar, que é o TFR, aqui temos o pod do FRI, eu já falei que sem esse aqui dentro da aeronave o sistema não funciona, esse que faz parte da suíte de componentes eletrônicos que vai passar aquelas informações para nós. Eu vou mostrar lá dentro da aeronave, algumas chaves que ligam e desligam esse sistema e como você deve ativá-la. Bora lá, let's fly, vamos voar! Eu vou configurar a aeronave aqui e nós continuamos o vídeo. Beleza, vou ligar o piloto automático para facilitar a nossa vida. Beleza, eu acho que eu vou dar, peraí, vou dar uma pausa que fica melhor. Aí fica, peraí, mas com esse som aqui é foda, hein? Peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se dá certo. Beleza, beleza. Só eu e o outro, só eu aqui falando agora. Beleza, vamos dar um zoom aqui. Aqui do lado do painel esquerdo, para ligar o TFR, temos algumas chaves. Para o padrão, quando você está no ar, essa aqui está ligada, ligada, também e ligada. E isso quando você está no ar, né? Mas para acionar o TFR, que é o terrenho, falo aí, radar. O latrim, que é o pod de free, que é esse aqui, vai ter de estar ligado. O RDR, né? Esse aqui é o altímetro. Isso aqui é o altímetro. Altímetro de radar, isso. Desativa a função. Altímetro de radar, esse mesmo. Ele tem de estar em ligado. Esse aqui não precisa usar, que é o radar. Agora, esse aqui que é o TFR. Quando eu ligo ele, o sistema aciona. E o pod, que está lá na barriga da aeronave, começa a coletar os dados. Aqui fica a chave do fly up, fly up, fly up. E aquela função que a aeronave assume quando você está descendo para o solo. Ela assume o comando e erga o nariz num sopaco bem interessante. Então, quando você estiver fazendo o teste, por padrão, ela sempre vai estar ligada. Então, mesmo você saindo da rampa, ela vai estar ligada. Então, esse aqui que é o fly up, tem que estar ligado. Depois, o terreno follow-in tem que estar ligado. O altímetro, o radar tem que estar ligado. E esse aqui liga o pod do free, que está lá na barriga da aeronave. Deixa eu só sair da pausa aqui para simular para vocês. Espera aí. Pausa, 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 pausa. Não, eu tirei para o som, né? Espera aí. Calma, calma. Muita calma nessa hora, crianças. Vou colocar um somzinho aqui. 80% Tá bom. Vou sair da pausa. Beleza. Está no piloto automático, de boa, tudo certinho. Vou ligar o terreno follow-in radar. As informações que ele já está dando do road. Uma delas que é... Estou com a velocidade baixa. Beleza. Vou ligar aqui nas páginas do MDF. Que eu gosto de chamar de MDF. Aqui, ó. Acionado, né? Mas essa é a página que eles quando estão acionados. Se você colocar ela em stand-by. Olha aqui como é que fica a página. E as informações do road desaparecem. Copiou? Vamos acionar ela. Ó. Olha lá. Para onde que ele foi? Está mandando eu descer. Entenderam? Esse é os comandos básicos. E esse aqui, que é o... Coupler. TF Coupler. Ele aciona todo o sistema do piloto automático. Deixa eu ver... Se dá para fazer aqui. Vou colocar modo normal. E o PES. Varredura de 8. Deixa eu ver. Piloto automático. Vou tirar esse aqui. Vou tirar a altitude de radar. Piloto automático. E vou acionar o cálculo aqui. Agora sim. Pegou, né? Ha, ha. Pegou no treco. Ele vai descer agora para mil pés até o waypoint 2, que é para onde ele está indo. Aqui está no piloto automático. Ligado. 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 Onde eu estou passando o mouse aqui, que é o Kapler aqui. E é esse TF aqui. Como ele está alto demais, ele vai ter que corrigir. É lógico que ele não vai mergulhar, né? Observe que o ângulo de mergulho dele está em torno de 10, 11, 12, uns 13. Ele vai virar para a esquerda. Olha lá. Tudo no piloto automático. A leitura do terreno. Esse aqui é eu, nessa linha aqui, ó. E esse aqui é o meu limite. O que está para baixo é o que você está vendo ali. Olha o chão. Aumentar a velocidade. A curva, ó. Espera aí, deixa eu melhorar isso aqui. Ó. Vou baixar para 400 pés. A princípio, essas áreas pretas, onde não tem dados. Às vezes é uma depressão. Às vezes é água. Esse aqui é os módulos de altitude. Isso aqui eu já falei que é o... Espera aí. Aquela ali é essa tabela aqui, ó. E ela aqui. Espera aí. É essa tabela aqui, ó. Normal é CCM. WX1 e WX2 é chuva. Chuva normal e chuva forte. é o LPI, peraí, LPI, cadê o manual, cadê o manual, LPI, esqueci, peraí, LPI, LPI, ah, é usado para minimizar o risco de detecção por radares inimigos e é automaticamente habilitado sempre que o modo XLTM for selecionado no UFST, tem um asterisco no manual, ele não deve estar funcionando 100% não, e o VLC é aquele que eu falei para você, que você pode voar sobre água, até fiz um vídeo dele, você pode voar sobre água em alta velocidade, deixa eu ver o que eu tenho que mostrar mais aqui, deixa eu ver, cadê o rascunho que eu passei para você, ah, está aqui, calma crianças, calma, radar altímetro, deixa eu ver aqui, tem que ser com a foto, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá, sai, não era para sair aqui não, haha, desculpa aí pessoal, ai Goiás, estou ficando velho mesmo, deixa eu voltar lá, deixa eu voltar lá, calma pessoal, vai ser rapidinho, vai ser rapidinho, beleza, peraí, deixa eu ajeitar aqui, a coisa fica complicada, bora lá, beleza, deixa eu apontar ali para baixo, para ficar mais fácil, beleza, o que mais, vai para cá, já vou acionar, já vou acionar ele aqui, ah lá, vou acionar ele aqui, vou colocar no piloto automático, ó, olha o capo aqui que eu falei para você, ó, fly up, aí você usa o nosso Padley Smith e desabilita, deixa ele descer, I'll fly up, velocidade, desce, 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 é para você assumir o controle, fi, acabei de assumir, opa, nem tanto, e agora não, os crevelhos subiram o nariz, espero eu, né, não, vai não, vai não, vai não, vai não, deixa eu quebrar o fio aqui não pessoal, peraí, deixa eu voltar lá, vou fazer direito agora, peraí, já foi 14 minutos, peraí, volta a navegação, enquanto isso ele desce, agora sim, ligado, ligado, eu acho que agora que ele com fly up acionado, sem piloto automático, ele sobe, deixa eu ver se é isso mesmo, e aí, tá certo, era para estar ligado, isso aqui é o piloto automático, o caraca ver o limite ó isso o problema não vou voltar lá era isso que eu queria mostrar mesmo E aí Aqui é na mão viu Olha ele assumiu ele assumiu olha lá agora eu desliguei E aí as mensagens no rote o pai ó lá 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 e tá vendo aquela caixinha lá pera aí Oi e a a gente tá alinhada ali quando você tiver no manual e para tá para mil pés né falar E aí o piloto automático ligado o barredouro de oito e para sim pegou o demorou mas pegou como diz o outro agora sim tá no piloto automático e pera aí deixa eu dar uma pausa e ligar esse som barulho entre no meu ouvido aqui deixa eu ver eu qual quero falar deixa dá um zoom e deixa eu ver cadê a colinha cadê a colinha beleza e essa informação aqui que é o terreno e essas informações aqui é o que tá no display e essa aqui tá no display e isso aqui altitude mínima que você configurou no editor de missão e deixa eu ver aqui mais e aqui é a se não me engano altitude do radar tá 516 e aqui a posição do pote na barriga isso aqui é os modos e altitude com o modo que você escolheu o normal e CCM o chuva o LPI ovo é o LPI voar sobre a água e deixa eu ver o que é e essa linha aqui ó e essa linha permite ao piloto antecipar o voo durante uma operação tf sempre que o vídeo sintético tocar ou passar por cima uma sugestão de fly up é exibido no display do rojo aviso de obstáculo vermelho a luz de acender juntamente com o aviso sonoro obstáculo à frente então isso aqui é para você se orientar também deixa eu ver aquela linha ali embaixo deixa eu pegar a colinha aqui pessoal e essa aqui é o e é um conjunto de pontos para a posição atual de parâmetros de movimento define a localização em relação a aeronave a a certo e essa aqui também é para ajudar você então esse aqui é você e isso aqui é para se orientar isso aqui é chão viu e deixa eu ver aqui mais que dá para tirar daqui e aí e aí é tem essa linha aqui esse restinho aqui é a mesma coisa que eu falei né esse aqui é o vídeo sintético aqueles fala essa linha aqui ó é o vídeo sintético o vídeo sintético e essa linha exibida com a intensidade total até que o intervalo máximo de 6 milhas náuticas tem nos dados do terreno ao longo da trajetória de voo projetada da aeronave babá 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 e o ral que deu ral é o vídeo ral ral vídeo essa manchana branca esse aqui que eu chamo de terra esse aqui é o ral 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 vídeo ral vídeo é exibido com a intensidade de até 10 milhas náuticas e a atualizada a cada 1.25 segundos de voo nivelado a cada 2.5 segundos de curva seu principal objetivo é fornecer a tributação uma verificação confiável do que e que o sistema tf está funcionando corretamente isso também pode detectar pode também detectar condições climáticas adversas à frente e intervalo e se eu sei ou vocês e é uma olhada nesse manual aqui que é da página Ops eu acho que é 270 270 270 vai até vai até vai até vai até vai até as mensagens peraí vai até 28289 peraí sobre as mensagens 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 e as mensagens aqui é isso aqui Não é verdade não, pera aí Essas aqui não As mensagens do Rude Mensagens do Rude Cadê você? Ih, caiu Caiu Mensagens do Rude caiu Eu tinha pegado elas Ah, tá aqui Mensagem do Rude Ah, tá aqui Que é o NFLOS Exibido Aqui, a NFLOS Exibido quando a linha de visão do navegador free Está fora da tolerância Essas aqui são imagens que vão ser mostradas no Rude Viu pessoal Tem o Hall Exibido quando o ângulo de inclinação da aeronave excede a 60 graus Tem o Tour Rate Exibido quando o limite da taxa de giro é excedido Dependendo do submodo TR e do radar automaticamente selecionado Esse Tour ACCEL Exibido quando a aceleração de curva excede a 2.2 graus de segundo Dave Eglis Dave Eglis? Nossa senhora, que inglês, hein? Exibido sempre que o ângulo de mergulho atinge 15 graus ou mais O INS limite aparece quando a velocidade de deslocamento é inferior a 360 nós O ângulo de deriva é maior de 10 graus O ângulo de rotação externo está entre 90 e 180 E o ângulo de inclinação de voo Os limites de ângulo vetorial foram excedidos Indica que o cardan está antena FT O ângulo está fora dos seus limites operacionais O R-speed pisca sempre que a velocidade do ar cai Abaixo de 370 ou ultrapassa 0.97 de março Acende continuamente quando a velocidade do solo está abaixo de 400 nós O No Terra exibido quando a altitude Quando a altitude e atitude ou tipo de terreno impede o TRF Radar obtém a dados de terreno dentro de um determinado envelope O E-CCM exibido quando o ambiente bloqueador pode começar a interferir no radar TF O NF-BRST exibido quando o neve fria é exibido no HUD Está em modo Boreste É, aviso de babá ou ABS É um aviso separado Beleza, que vai mostrar lá no painel do WS Eu acho que passei por tudo Basicamente é isso Qualquer coisa tem de passar o pente fino aqui no manual Mas basicamente o que eu mostrei lá Dá para vocês pilotar e brincar um pouco Espera aí, isso ainda dá pausa Eu acho Pausa não Vamos descer para... Deixa eu só mudar um negócio aqui Ele está em... Ops Está no piloto automático Indo para o WP2 Indo para o WP1 Eu vou mudar o LOW aqui da altitude Vou deixar em OFF Vou abaixar para 200 pés Observa aí Vai descer 200 pés Beleza, né? Se eu não me engano Informações do D... Quando você muda no DDI Espera aí Está confiável esse cara ali Deixa eu só ver o negócio HSI Eu acho que o HSI e esse sistema aqui Não estão funcionando ainda Então está que ele está em OFF Desabilitou? Eu acho que não Deixa eu fazer um teste aqui O que acontece se eu virar ele? Não Deixa eu ver se ele vai virar aqui mesmo Ele estava no piloto automático E aí Deixa eu ver se ele vai virar e não Deixa eu desligar aqui Deixa eu desligar aqui E olha que tá, filho Ah, lá vai o OT de olhar de novo o manual, pessoal Eu ouvi dizer que esse treino tava funcionando junto com ele, não O HSI Deixa eu ver isso lá fora Ops, ops, ó Ah, até bom aqui, sobe e desce, sobe e desce Tá bom, o mudo ângulo é aqui, filho Você quer ver? Não, não tem nada a ver, não, funciona mesmo, não Só tá poluindo a minha tela É isso mesmo? Certo, ele tá indo pra onde? Se o iPod tá pra esquerda Ah, tá funcionando, filho Caraca Agora eu lhe pergunto Pera aí, deixa eu subir pra quem as pés aqui, pessoal Ah, mas eu ouvi dizer que esse treino tava funcionando Aí ele tá indo pro HSI, ó Uai Será? Será? Ah, o TF tá ligado, ué Uai Tá, deixa eu ver um negócio aqui Ah, criança Eu acho que tá funcionando sim Eu vou tentar dar uma arada de novo no manual, pessoal É só Ah, o Fly Up Ah, o Fly Up Ah, o Fly Up Vai virar ou não? Vai vir Por causa do ângulo de inclinação dele Por causa do ângulo de inclinação dele, viu Olha, tá o Waypoint 2 aqui, ó E você colocou a 500, 500 pés É, botei danhado Eu tô achando que o HSI tá funcionando sim Junto com esse sistema Deixa eu ver o que que ele vai fazer aqui A Speed Uai Uai, eu ouvi dizer que não tava funcionando Mas ele tá indo pro HSI E eu tô indo pro Waypoint 2 Tá desligado, filho Tá no modo Navy Navegação Ó, vou ter que parar o vídeo aqui, pessoal Já foi 30 minutos Vou ter que dar uma arada no manual ver isso Eu ouvi dizer que o HSI não tava funcionando Com esse sistema Não era compatível Ai, ai, ai Que bagunça virou isso Tá Vou encerrar o vídeo aqui, pessoal Naquele esquema Não esqueça de dar o like Se gostou, né Se não gostou Tem de dar o dislike Se não der nada Melhor ainda Por favor Compartilha o vídeo Sabe como é que é o YouTube, né Se a gente não pedir pra vocês Os caras ficam chateados Valeu, pessoal Não esquece não Compartilha o vídeo aí Eu vou dar uma arada no manual Eu ouvi dizer que o HSI E esse sistema do radar aqui Não era compatível, filho Então eu não tô voando a 500 pés Ela acha que tá, filho Ele tá indo pro Waypoint Pro Waypoint 2 Então vou mudar pro Waypoint 3 Pera aí Deixa eu fazer um gato aqui É, meu Waypoint 3 tá logo ali na frente Então eu ia ir pro 4 Pera aí, pessoal Vamos virar mais para a esquerda Agora sim Agora sim Agora vai descer Mas por precaução Pera aí Então pera aí Vou girar logo por 5 Deixa ele descer Descer ele descer Deixa ele descer Ah, agora que eu tenho que acabar Parar, filho Reparo nada Sério, meu Eu tava olhando o manual Parece que o sistema HSI Não está funcionando com Com esse sistema aqui, velho Bom, vou ter de ler o manual de novo, pessoal Pera aí Deixa eu descer lá pro chão Pera aí Ó É muita coragem A torre As linhas de transmissão Bem debaixo do meu pé aqui É muita coragem Eu vou encerrar o vídeo Com essa cena aqui, pessoal Naquele esquema Não esqueça de compartilhar o vídeo, não Valeu Fui